Oi, meus amores! Olha só, minha convidada é Chiquérrima. Adoro essa menina e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Começa agora lisa, leve e solta. Ao meu lado, Patrícia Limoges. Olha, lisa! Que delícia! Gente, depois da apresentação, dispensa qualquer comentário, né? Ai, Pati, não. Eu fico tão passada porque, olha, eu conheço a Pati há um bom tempo, gente. Há alguns aninhos, né? Há alguns aninhos. E você não muda nunca. Ai, gente, coisa boa. Isso é muito bom de ouvir, né? E você não muda nunca, mas eu preciso que todo mundo em casa saiba que essa menina, que é uma menina, gente, fala a tua idade. 43. 43. 43 anos, Brasil. Como é que consegue com um corpo desse? É genética? Eu acho que a genética... O meu avô, ele era longelínio, né? Ah... A minha mãe já é alta, mas ela é mais atrofiada, não. Ela tinha... Atrofiada foi ótima. Atrofiada foi ótima. Atrofiada foi ótima. Aquela depois, você vai... Você volta. Minha mãe, ela é mais encorpada, mas assim, é... Vai falando, amiga. Ela é larga, sabe? A estrutura óssea dela é bem larga. Aham. Então, acho que isso vem de família mesmo, assim, porque o meu filho também, o Marquinho, que você conhece... Sim, sim. Ele tem 16 anos, mas ele é uma vareta. Entendi. Assim, ele é rio também. Mas aí você, como é que... De onde você é, Limonji? A gente quer saber isso. Olha, vou contar tudo. Limonji contando tudo pra você e pra Lisa e... É daqui de São Paulo, amiga? Não, eu nasci em Santa Bárbara, do Oeste. Com nove meses eu fui pra Piracicaba. E aí em Piracicaba eu fui criada até os 19 anos. E quem descobriu Limonji? The Look of the Year. Nossa! Lembra? Era um concurso que tinha, que ele te passava pelas cidades. Sim, sim. E aí eu fiquei entre os finalistas, fui parar em Campinas. De Campinas, afinal, foi em São Paulo, no Alure. Na época era a Vanessa Greca, a Camila Espinosa. Nossa! Foi incrível. Chile e Malman. É muito legal. E aí você começou a se destacar muito no mundo da moda, no mundo da moda e no programa da Luciana, né? Foi. Todo mundo, toda hora que você entrava, a Luciana mexia contigo, mexia contigo. Por uma parte isso foi bom, né? A Luciana sempre brincando contigo e as pessoas, o Brasil todo começou a te conhecer. É. Por conta dessas brincadeiras. Foi muito legal. E virou uma amizade com a Lu. Virou, na verdade, eu conheço a Lu antes da Lu ser famosa. É mesmo. É, já vem lá. A de trás. Eu conheci a Lu no Rio, numa festa. Na época eu fui com o Felipe Barbarrona, que é um querido amigo nosso, um amigo em comum hoje. E aí eu conheci a Luciana. Tava tendo uma festa e a Luciana chegou. E nós nos conhecemos ali. Depois ficamos muitos anos sem nos vermos. E aí no programa um dia, porque eu também fiquei um tempo com o João, depois de um tempo a Luciana falou, Poxa, vem desce lá pra mim. Falei, cara, eu tô grávida, né? Eu tava de seis meses, só que eu não engordei. Eu engordei tipo quatro quilos, cinco quilos por seis meses. Ela, não, você é bonita, vem desce lá. Bom, conclusão. Tive o Marquinho e comecei uma carreira ali no Super Pop que foram 14 anos. 14 anos você ficou no Super Pop. 14 anos. Antes com... Com o João. Com o João Kleber. Com o João. E no João Kleber você fez teste de fidelidade. Fiz, lembrando que na época não era o que foi. Na minha época era valendo mesmo. Não tô falando que depois é ou não valia, tá? Peraí, peraí, peraí. Tinha uma coisa assim de pegada, mão com mão? Zero. Na minha época a gente tinha um feedback, a gente tinha uma conversa, como tá acontecendo aqui. Aí eu contava uma história no caso pra pessoa. Tipo assim, eu preciso de uma pessoa que conserte minha piscina. E aí? Quanto você cobra, querido? Era isso, entende? Ah, mas você é gente boa. Entendi. Era uma coisa mais delicada. Bem mais. Assim, né? Hoje eu não faria jamais, depois eu te explico o porquê, tá? E aí, quando a gente perguntava, o João falava, e aí, você namora? Aí eu falava pra ele, mas tudo bem? Você namora? Viajar ou é casado? Sua mulher vai deixar? Para, para, para. E aí voltava. E a história era, namora ou não? Nunca, jamais. Assim, as pessoas podem correr lá no Google, Google, que tem tudo. Nunca houve nada. De pega-pega. Jamais. Jamais. Eu nem me permitiria isso. Eu acho que depois ficou meio, meio estruxo assim, sabe? Eu acho que era demais. Desnecessário. Ficou pesado pra você. Não estou criticando o João, jamais. Estou falando do quadro. Não, o João é querido. Adoro. Amo também. Uma pessoa muito querida. Eu comecei com ele, muita coisa boa. É que começou a pintar a necessidade de deixar um pouco mais sensual, né? É. Aí eu acho que perdeu a graça. A audiência elevava. Sim. As pessoas, né? Algumas pessoas gostam, outras não. E antes disso, eu fiquei com o Mister M. Trabalhei com o Mágico. Eu estou passada. Sim, o Mister M quando ele teve no Brasil. Mister M. Espera aí, me conta. Mas então, naquela época que fazia todo o mistério, só você viu o Mister M? Eu participei, né? Na verdade, ele veio pro Brasil, teve um concurso. Onde ele contratou dez partners pra trabalhar com ele. Sim. E aí eu fui uma dessas pessoas que foi viajar ao Norte e Nordeste do Brasil com o Mister M. E ganhava bem? Ganhava. Ganhava bem. A gente conhecia muitos lugares e eu descobri todos os truques, né, Lisa? Sim. Foi incrível e ao mesmo tempo, não. Porque eram sonhos que eu tinha, né? Quando eu era criança, ia ao circo. Isso. Não é? Você já viveu isso. Aquele negócio da faca, sabe? Sim. Que corta a mulher na lance, blá blá blá. Cara, era... posso levantar um pouquinho? Aquele negócio da caixa, você levantava. Aqui é a caixa, certo? Nesse cantinho, as meninas precisavam ser bem magras, mas magras tipo chassi de grilo, sabe? Assim, assim, bem magra mesmo. Literalmente uma gêmea. Aqui tinha chassi de grilo, é de matar a cara da Dani. Aí aqui tinha essa parte da caixa, então eu ficava com o corpo aqui, né? Aí a perna aqui, o braço aqui e o rosto aqui. Isso aqui não pegava. De toda uma técnica. De toda uma técnica. Porque daí ele voltava, eu fazia isso, entendeu? Entendi. Ai, gente, mas aquilo foi um trauma. É mais história, mais histórias legais, experiências ótimas. Mas você chegou a ficar com o Mr. M? Não. Ele tinha uma namorada, era a Neia. Que diz que ele era meio assenhadinha. Nada, cara. Ele é uma pessoa super gentil, cavaleiro. É mesmo? Tímido, muito tímido. Mas sentia... Tinha um medo, por exemplo? Tinha um medo de... sei lá, das pessoas. Ele tinha medo das pessoas? Ele tinha medo de ser morto? Ele tinha medo que matassem ele por conta de todos aqueles truques que ele estava revelando? Então... Tinha que ser mais direto, assim, contigo. Lisa, ele sempre foi uma pessoa muito reservada, assim. É lógico que ele tinha alguns receios, mas assim... Não tinha como voltar atrás, né? Não tinha mais como voltar. Ele já tinha entrado... Ele já tinha ido por aquele caminho, né? Sim, sim. Ele era uma pessoa muito reservada. Com a gente, não, assim. Aham. Mas com as pessoas, ele meio... Às vezes a gente ia fazer o espetáculo, ele meio que ficava atento. Sei. Ele nunca foi muito de se abrir com isso. Mas com certeza ele tinha um certo receio até... Aham. Pra onde a gente iria sempre fazer os shows em Salvador, a gente fez no Concha Acústica. Ele foi antes, ele foi depois. Tudo bem pra ver o espetáculo, mas eu acho que tinha um pouco, né? Mas me conte uma coisa. Existia um contrato entre vocês pra não revelar a identidade dele? Sim. Nós não poderíamos falar quem era. Nem fazer foto? Nada. Nada. Sem máscara, não. Você não tem foto com o Mr. M? Zero. Só com a máscara. Com o Val Valentino? Não. Era um... Tinha uma cláusula que nós não poderíamos fazer nenhum tipo de foto com ele sem a máscara, né? Não. E você é louca pra fazer. Eu? Super. Porque imagina, né? Naquele auge do Mr. M, né? Sim, claro. Que Sidney Moreira falava muito sobre ele. Pô, todo mundo queria, né? Mas ele chegava no hotel, se trancava, tomava café no quarto ou tomava café no meio todo mundo? Tomava café no quarto, almoçava no quarto. Era uma vida louca. E às vezes até jantava. Ele era bem reservado. Mas você conseguia vê-lo? Total. Porque assim, a gente ensaiava, né? A gente ficou meses. Veio a Eva, que era uma coreógrafa que trabalhava em Las Vegas com ele. Muito querida, assim. Pra nos ensinar os truques e também deu muitas aulas pra gente de contorcionismo. Como fala? Contorcionismo. Eu falo sempre errado. Dani. E aí... Olha a Rua. Aí eu falei, uau, né? E ela ficou um tempo com a gente, então a gente passava mais tempo com ele. Mas assim, terminava o espetáculo, ele ia pro canto dele. Entendi. Ele era muito divertido. Ele era uma pessoa doce, sabe? Foi o trabalho mais legal que você fez? Foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz. Porque cada dia num lugar, cada dia uma vez. Eu fazia um que era uma corda, que você fica amarrada e sai, né? Coloca o negócio na cabeça. Cara, ele amarrou e esqueceu. Tipo, não lembrava. Você ficou amarrada. Ela amarrada, literalmente, uau, 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 uau. E ele tinha saído, só que tinha uma menina embaixo da caixa, né? E aí alguém avisou ele e ele voltou e me tirou dali e eu sumi assim. Cara, foi cômico, porque o negócio abaixava. Agora falando de amarrada, limonze, tem alguém que amarrou limonze? Não, graças a Deus, não. Não estou amarrada, graças a Deus. Hoje eu estou completamente I am free. É porque eu já conheci limonze com namorado, sem namorado. Com Domênico, meu ex-marido. Gente, com o ex-marido. Quero o dom. Tá, você casou quantas vezes? Casei duas vezes. Duas vezes. Na verdade, eu casei duas vezes com o Rogério, né? Que era o político. Casei, me divorciei e casei de novo. Certo. Aí, né? Falei, deu, né? Não quero mais. Eu digo que não é que não deu certo. Deu até um certo ponto. E depois aconteceram essas coisas. E aí eu conheci o Dom. E o Dom foi muito louco assim, né? Elisa, a gente se conheceu um mês e meio. A gente estava casada. E já? Casou. Quando se viu, vamos casar, vamos casar. A gente não queria viver morando junto. A gente queria fazer as coisas certas. Ficou quanto tempo? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Mas aí acabou de vez o tempo de voltar? Acabou. Acabou de uma vez. Acabou por quê? Ah, eu acho que por eu ser mais velha, Lisa, ele era 13 anos mais novo que eu. Eu não acredito que a idade possa ser ruim. Não é que eu não acredito. Eu não estou achando a palavra certa. Eu acredito que possa nos desfavorecer. Entendi. Mas depende do tanto que você já viveu. De coisas que você já viveu. Entendi. Então se o propósito for o mesmo, ok. Vai dar super certo. Mas se o propósito não for... Não rola. Vai bater a cabeça. Não rola. Eu acho que eu já estava bem mais acelerada. Porque eu sou uma boa vivã, né, Elisa? Eu não vamos fazer tipo. Eu sou uma pessoa que eu vivi muitas coisas. E com o seu primeiro casamento você separou o quê? Me separei. Por quê? Foi traída? Fui traída, mas eu não me separei pela traição. A princípio eu achei que tinha sido. Mas foi por quê? Por desavenças, incompatibilidade mesmo de um com o outro, pensamentos muito opostos. Chegou uma hora que começou a se agredir. É, eu acho que realmente houve isso com a gente, né? A gente... Pra que isso não fosse além... Mas teve agressão física ou moral? Ah, verbal, física. Eu acho que o fato de uma pessoa te segurar pelo braço, te chacoalhar... Então você sofreu violência doméstica? É, eu digo que sim, Elisa. Eu digo que sim. Entendeu? Mas eu também fiz. Então eu acho que ele... Eu não fui melhor que ele, nem ele que... Você tem um bem, né, amiga? Você tem um sangue nos olhos. Você vai que vai, né? Ai, Elisa, eu fui. A Raquel é uma amiga minha que tá ali comigo até. Ela fala muito sobre mim. A gente conversa muito sobre isso. Porque eu fui uma pessoa muito realmente compulsiva, sabe? Eu era uma pessoa briguenta. Agressiva. Brava. É, compulsiva porque o que eu pensava eu fazia. Agressiva porque eu não pensava duas vezes pra evitar algo. Eu digo agressiva até mesmo verbalmente, porque às vezes eu não preciso te machucar. O fato de eu falar algo que te machuque também é uma agressiva. Mas a questão da violência, por exemplo, doméstica, deixa alguns traumas. Sim. Então isso faz com que também você não consiga levar à frente algum relacionamento, né? Então acho que você já tentou algumas vezes também e não conseguiu por conta disso. E por conta também da tua personalidade, que é fortíssima. Muito, Elisa. Mas assim, aí o que que eu digo? Hoje eu aprendi quando eu tava falando dela. Hoje eu sou uma pessoa que eu recuo com facilidade, tá? Se for pra entrar numa guerra, eu prefiro recuar. Se eu tiver que responder, eu não vou responder à altura. A menos que, né, seja algo muito sério. Eu vou simplesmente ter uma resposta, né? Eu vou ter um comportamento racional, normal, mas não de agredir. Isso não faz mais parte da minha vida mesmo, assim. Entendi. Até porque você hoje, você faz parte da igreja, né? Você se converteu, né? Sim, sim. Já. Faz muitos anos, Elisa, desde os 13 anos de idade. Que eu nunca saí por aí falando, porque eu acredito que o que move todas as coisas é o amor. E o amor, a fonte do amor é Deus. É verdade. Então, eu ficar falando, ah, eu sou daquela, essa igreja, eu acho, não. Eu sou discípula de Jesus. Eu quero fazer aquilo que ele me ensinou a fazer. Aquilo que ele deixou pra gente fazer, né? Que ótimo, que linda. E pra isso, às vezes, eu tenho que ecoar, né, Elisa? É verdade, é verdade. Mas que você encontre o bofe da sua vida. Ai, obrigada, Elisa. Ai, gente, quando é que eu vou encontrar de novo o limão? Mas eu estou namorando. Não, Elisa, eu já vou te chamar pra falar, Elisa, vou casar. Eu estou namorando, eu vou casar. Porque eu fiquei sabendo que ela está há um tempo sem namorar. Sempre, finalmente. Faz um tempo, né, Rachel? Pelo menos uns dois anos, amiga. Amiga, olha aí, há um tempo. Um tempo, viu? Um tempo, namorar mesmo, namorar. Mesmo. Eu conheci uma pessoa, mas eu falei, não, vai dar certo. A gente conversou. Mas assim, é muito... Que sexo é tão bom. Mas amor, eu também acho, lógico que eu acho. E vai ficar sem até quando? Amor, na verdade, Lia, é que eu não quero mais um. Ah, tá. E não quero ser mais uma. Entende? Então vai se entregar pra quem merece. Pro meu amor da minha vida. É verdade. Meu príncipe, que Deus já tem ele preparado. Manda um beijo lá pra todo mundo que está te assistindo agora. Um beijo pra todo mundo que está assistindo a Liza. Tícia Limon, G.E. Porque tinha uns fakes. Tícia Limon, G.E. Aí eu coloquei G.E. G de gato, I.E. Exatamente. Gente, é um prazer. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. E sigam a gente também nas redes sociais, arroba blog da Liza, notícias dos famosos, www.blogdaliza.com.br E sigam também, arroba Liza Gomes Report. Limon, G.E. Olha que chique. Que prazer. Que prazer. Amém. Você também. Prazer participar, viu? Beijão, gente. Até o próximo. Não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, pelo amor de Deus. Por favor.